Oiê, bom dia, bom dia, tudo bem contigo? Espero que esteja tudo bem, né? Olha só que dia lindo que Deus concede para nós hoje. E já estamos no nosso nono dia do nosso propósito de 12 dias. E a palavra que eu quero trazer para mim e para você, para os nossos corações, se encontra em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz assim, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. É uma palavra forte e abençoada para os nossos dias, né? O que vem após a morte? E a resposta da Bíblia resume-se em uma só palavra, julgamento. Quando o corpo retorna ao pó de onde veio, o Espírito volta a Deus, né? Como diz a palavra do Senhor. E para ouvir o veredito divino acerca da vida em que nós vivemos aqui na Terra. A vida nesse mundo, né? De uma história na eternidade, é nosso tempo de experiência, né? Como temos usado a nossa liberdade, como temos usado o nosso tempo, a saúde, as oportunidades que nós temos. E acima de tudo, que lugar tem Jesus Cristo na minha e na tua vida? Tudo depende disso. E a palavra de Deus, ela é clara para nós. E quando nos colocamos, né? Na dispensação do Senhor, quando nos colocamos à vontade do Senhor, Jesus, ele nos compreende inteiramente, porque deixou o céu, né? E veio à Terra como ser humano. E por esse motivo, especialmente em tempos de fraqueza, tentação, de confusão ou vergonha, nós devemos orar com fé, com coragem ao Senhor Jesus, deixar ele agir nas nossas vidas. E a palavra de Deus, ela nos fala também que nós devemos, né? Nos esforçar, né? Para viver em paz com todos e para ser santos, né? E ainda diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então pode parecer que não, mas temos que admitir, né? Viver em paz com todos ao nosso redor. Viver em paz e requer de mim, de você, né? Temperança, beniguidade, bondade, mansidão, domínio próprio, qualidades dos frutos do Espírito que só conseguimos desenvolver entrando em santidade com o Senhor. E Deus nunca nos escondeu que o Seu reino é tomado por esforço e que para que eu e você pudéssemos achar ao Senhor, nós devíamos buscá-lo. E através da busca pelas coisas do alto, né? Como consequência, os frutos do Espírito são visíveis na minha e na tua vida. E viver em paz com os irmãos é viver em paz com Deus, com o coração livre de mágoa, de rancor, de cobrança. Viver em paz é um esforço que vale muito a pena. Pois antes de tudo, eu e você somos os primeiros a nos beneficiar com esses atos, né? E toda a atitude pacífica de mim e de você gera bons frutos e dá bom testemunho. E esse tipo de postura também faz parte do anunciar das boas novas do Senhor Jesus, né? De levar a palavra do Senhor para aqueles que precisam. Não adianta eu e você falar da paz que excede todo o entendimento e vivemos com uma conduta agressiva, reativa a qualquer situação. Mas quando Jesus falou ali das bem-aventuranças, né? Boa parte delas quer um coração pacífico. E todas são reflexo de santidade ao Senhor. Diante de tantas bênçãos e promessas, viver em paz, viver em santidade é um esforço que vale a pena. Perseguir, né? Continuar. Assim como diz a palavra de Deus, sede santos. Então, vamos exercitar a paz e buscar nos santificar no Senhor. E a melhor forma de começar a se santificar é meditando na palavra de Deus. Nela, eu e você temos toda a orientação e toda a fonte necessária, né? Para nos alimentarmos o nosso espírito. A oração é a nossa fé, né? Como diz ali, oração significa orar e ao mesmo tempo entrar em ação. É o momento onde devemos nos esforçar em fé e adoração, buscar a Deus. Deus ouve a oração dos seus filhos e Ele quer escutar a minha e a tua oração. O Senhor, Ele tem algo preparado, algo especial preparado para mim e para você. Vamos abrir o nosso coração, porque Jesus se importa com o milagre que eu e você precisamos. Deus, Ele é fiel e a cada dia Ele cuida de nós, né? Deus, Ele é justo, Ele é verdadeiro. E o que seria de nós se não fosse o amor de Jesus? Se não fosse a misericórdia do Senhor, né? Que seríamos de nós, mas Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é justo e Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Jesus, Ele a cada momento está olhando para mim e para você. Intercedendo por nós, cuidando de nós. Eu costumo dizer que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, né? Às vezes a gente se preocupa se vai faltar algo, se algo está por acontecer ou alguma necessidade que passamos. Mas o Senhor, Ele está a cada momento cuidando de mim e de você. Porque Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro. E Ele fala comigo e com você nesta manhã. Que nós devemos buscar a Ele com um coração puro, um coração santificado, um coração sincero. A qual a gente venha amar a todos aqueles que precisam ouvir da voz do Senhor Jesus. Aqueles que estão necessitados de ouvir o que Deus tem para falar conosco. E a palavra de Deus ainda diz, né? Lá em Provérbios capítulo 15, versículo 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. A inquietação é quando você não está em paz. Quando você não está tranquilo com algo, né? E este texto, ele fala de uma realidade muito comum no nosso dia a dia. Pessoas com muito dinheiro que podem comprar tudo o que eles desejam. Mas são infelizes, são solitárias, né? Não conhecem o amor e não têm a paz que o nosso Senhor Jesus nos dá. Mas por outro lado existem pessoas que não têm dinheiro, né? E são muito felizes. Os tesouros de Deus são de valor incalculável, né? E são estes que nós, eu e você, devemos procurar. Deus, ele é justo. Ele é verdadeiro, né? Se andamos angustiados, se andamos ansiosos com as coisas deste mundo, é porque ainda não entendemos que o Senhor tem planos para as nossas vidas. E que ele zela por cumprir a sua palavra em nós, né? Seus pensamentos são de paz para a nossa vida. Por isso, quando andamos e esperamos no Senhor, e temos a certeza que o melhor ele fará, né? Nossa ansiedade vai embora. E são muitos os sonhos de Deus para mim e para a tua vida. E muitas vezes não os entendemos. Mas a sua vontade, a vontade de Deus, se cumprirá na nossa vida. Amém? Vamos orar neste momento. Pai querido, Pai amado, obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor, pela sua fidelidade. Por fazer cumprir, Senhor, a sua vontade em nossa vida. Pai, perdoa pela ansiedade, pelo medo, Senhor. E pelas vezes que fizemos planos sem consultar ao Senhor. E acabamos nos frustrando. Senhor, eu oro para que, de agora em diante, Senhor, os nossos planos sejam inspirados pelo Senhor. E que possamos andar exatamente conforme a sua vontade. Derrama, Senhor, da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia. Faça, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-nos, Senhor, as tuas veredas. Guia-nos, Senhor, conforme a tua vontade, conforme a tua verdade e ensina-nos. Pois tu és o nosso Deus, o Deus da minha salvação, em quem esperamos todo dia. Pai, quero que, após a morte, o nosso julgamento, Senhor, se encontre em virtude em nossas vidas, para que possamos habitar com o Senhor em toda a eternidade. Em nome de Jesus, Pai, derrama do teu poder, da tua glória, do teu amor e da tua misericórdia. Pai querido, em meio aos problemas que se levantarem contra nós, pedimos que o Senhor abra, Senhor, as nossas visões espirituais. E que os nossos olhos da fé, Senhor, que possamos ver que não estamos sozinhos, pois o exército do Senhor está conosco. Pai, eu rejeito todo medo, Senhor, toda ansiedade e toda angústia. E declaramos descanso no Senhor, pois temos a certeza que a vitória está garantida. Pai, te pedimos, Senhor, nos ajuda a sempre dar bom testemunho das nossas ações, para que as pessoas venham reconhecer em nós marcas do caráter de Jesus Cristo. E que sempre possamos estar dispostos, Senhor, com a mão estendida, para cumprir o nosso dever e ajudar, Senhor, quem precisa. Perdoa, Pai, as vezes em que as nossas intenções foi agradar as pessoas ao invés, Senhor, de agradar ao Senhor. E sem saber, cometemos idolatria por muitas vezes, colocando as pessoas acima do Senhor. Pai, sabemos que podemos tudo, Senhor, podemos tudo diante de Ti. Podemos fazer todas as coisas com excelência, pois o Senhor tudo vê. E no tempo certo vai trazer a nossa recompensa. Muito obrigada, Pai. Ensina-nos a viver em fé, com uma absoluta certeza que o Senhor trará algo melhor, algo especial para as nossas vidas. E que algo melhor está preparado pelo Senhor. E que as adversidades do nosso dia a dia não podem nos separar do Seu infinito amor, Pai. Senhor, nós rejeitamos toda angústia, todo mal, Senhor. E te pedimos perdão, Pai, por tudo, Senhor, que muitas vezes fizemos e que não te agrada. Senhor, muito obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. É o que nós te agradecemos. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, o teu lar. Um beijo, um abraço para você e da sua amiga Mari Denise. Deus abençoe. Bom dia! Um beijo, um abraço para você.